Ninguém fundo, um fundo, morreu, morreu Liminha, é verdade que você comeu cinto, tá duro, brinx TMJ melhora a op Vou jogar HE Uma verdadeira op, uma aula de como não fazer, F O James tá de volta, o James tá de volta O James tá de volta, o Scott tá chata, o Scott tá chata O James tá de volta, o James tá de volta